Alguns hábitos simples que podem passar despercebidos por nós, mas para os nossos amiguinhos é algo insuportável, que eles realmente odeiam. Essas são as 5 coisas que os cachorros querem que você pare de fazer. Aproveita e já se inscreva no canal e deixe seu gostei. Tem vídeo novo toda semana. Número 1. Não demonstre nervosismo. Pode ser estranho, mas o seu amiguinho não gosta disso, até porque eles querem que o seu dono seja o líder do seu bando. Isso é bastante comum, eles buscam um líder a seguir o seu exemplo. Ou seja, se você demonstrar que está nervoso ou muito estressado, o seu cachorro irá pensar que você não é mais digno para ele e ele vai querer ser o líder do bando. Ou seja, ele não vai querer mais que o seu dono seja o seu líder. E ele vai começar a ter hábitos ruins, ele vai ficar mais agitado e até mesmo mais agressivo. Número 2. Tratar feito criança. Bem, o cachorro tem um comportamento livre, como correr, farejar. Um sapatinho já iria atrapalhar ele de brincar. Após isso, com o passar do tempo, ele iria ficar mais estressado, até porque exercício e brincadeiras é essencial para tirar seu estresse. Número 3. Deixar seu cão morrer de tédio. Algumas vezes, quando estamos trabalhando, não damos tanto atenção para ele. Ou seja, não brincamos tanto com nossos amiguinhos. Isso é natural. O seu cachorro pode ficar ansioso com tanto tédio. Até porque até nós, humanos, quando ficamos uma semana sem fazer nada, só deitado na cama, acabamos ficando um pouco nervoso ou um pouco ansioso. Isso também acontece com o seu cachorro. Isso pode gerar comportamentos ruins. Então, tente buscar fazer passeios mais frequentes, até mesmo à noite, quando você chegar do trabalho. É bom para você e é bom para o seu amiguinho. Número 4. Abraçar. Esse é o mais comum de todos. Esse é um exemplo de carinho que você pode demonstrar para o seu cachorro, que você ama. Mas ele tem um porém. Para o seu amiguinho, um abraço é um sinal de ameaça. Significa que você quer dominá-lo à força. Algumas raças até gostam, mas é uma minoria. Grande parte, eles ficam com medo e tentam agredir para se proteger. Número 5. Perfumes. Ah, quem não ama o seu amiguinho cheirando perfume e shampoo, por mais que você goste, ele odeia. O seu cachorro ama ser livre. Busca ser o mais próximo da natureza. Como se sujarem por sessão de lama, dormir em um buraco no chão. Até porque na natureza não tem perfume. Esses produtos deixam o irritado. O cachorro tem uma respiração muito sensível. Não significa que você vai deixá-lo sujo. Tenta dar um banho com ele com sabonete e shampoo neutro. Isso vai alegrar a sua vida do seu cachorrinho. Vale dizer que você nunca fez um desses 5 hábitos e quase impossível. Nossos amiguinhos é mais que amigos. É normal que acabamos exagerando em algumas coisas. Só tente respeitar o seu lado da natureza. Ele vai ficar contente com isso. E é isso pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Vai me ajudar bastante. Meu trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau.